Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem do seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fan Art 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Cadê o Curinha dele? Era o passarinho, Curinha Olha o passarinho Cadê ele? Tomou na cara Morreu Vixe fim Rapaziada está confiante Lembrando que nosso campeonato provavelmente vão ser 64 vagas Quem estiver aqui na live no dia Que eu liberar o formulário de inscrição Vai poder se inscrever antes de eu soltar o vídeo no YouTube avisando Que as inscrições estão abertas Fiquem ligeiros Acho que depois dessa ranked vem a ranked normal Aí depois dela vem a sacra Uma possibilidade Esse campeonato vai rolar a segunda edição aí Em breve eu vou estar anunciando lá no nosso canal do YouTube A segunda edição do nosso campeonato de Shinobi Striker O Wood Dragon Championship Nosso torneio de dragão de madeira Certo? Bom variativo, irmão Talvez na próxima você acerte Tiki 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 Vamos o Hazenga Você ficar boneco Aí quando voltar a pílula Aquela demora para voltar Quando voltar a gente vai estar full Mas aí já tem Já tem pergaminho de cura para nós Nossa, pegando tudo, viu? O jogo de câmera está maravilhoso É o Hazenga? Toma o Hazenga de graça Tomou um counter bem na hora, hein, mano? Tancinha do Killer B pegou o Lariate bem na hora, cara Coitado Coitado Que lascou-se Bom, ó, a pílula vai recuperar a minha vida Que no caso já está cheia Você vai ver que eu vou ficar bem mais rápido Igual quando usa as paradinhas do Shisui, ó Posso dar de movimento Tá vendo? Você perseguir os caras fica melhor também É meio que nesse sentido Caraca Isso, vem seco no pai Vem seco no pai, cara Ó, comeu a pílula Superou um pouco de vida No caso, usar a Materazza em mim bem na hora E perseguição, tá vendo? Você fica bem mais rápido Tipo a Shuriken do Shisui e tal Tô esperando você aqui em cima, tá, irmão? Coitado Vou esperar ali, ó Será que eu acerto um Kamui daqui? Só quero acertar um Kamui O problema é que nesse mapa ele é horrível até pra isso, cara Até pra isso esse mapa é ruim Fica paradinha aí, mano Fica paradinha aí pra nós Tomou a pílula Esperou aquela vidinha um pouquinho de leve Então fuja O cara foge muito, cara Olha, se era esse pergaminho que você queria pegar Sinto eu te dizer Sinto eu te dizer Vai perder o pergaminho Uh, Lariachi Uh, Lariachi Lariachi, cara Arrumou nada, irmão Arrumou nada, hein? Olha o Kamui, cara Me mataram antes do Kamui acabar, velho Esse mapa ele é muito ruim pra usar o Kamui por causa desse top death, tá ligado? Pelo fator dos caras poderem ficar subindo e descendo aí na plataforma Você tem que usar meio que de lonjão pra acertar os caras Eles não estão vendo você, né? E aí quando ele estiver no meio da treta e tal Mas ali pra arrumar oportunidade é uma desgraça Eu odeio esse mapa, né, cara? Moral Eu literalmente odeio esse mapa Irmão É outro rasenho? Lariachi? Nem sei o que é isso Nem sei o que é Lariachi Bate no pai, irmão Que é só o mestre das espadas Ufa Achei muito pouquinho Dá nem pra ver O que? A quantidade que ele recupera? É bem pouquinho mesmo, mano Não é muito não O bônus dela é só o bônus da velocidade de movimento, cara E o maluco com o título campeão verde? Ah, deve ter um hackeazinho, né? Hackezinho de leve Vai ter prêmio ou coisa assim? Sim O premiação vai ser a mesma coisa que do ano passado Primeiro lugar vai ganhar um gift card de 100 Segundo e terceiro um gift card de 30 Eu tô tentando algumas parcerias Ver se eu arrumo algum Algum prêmio a mais pra vocês Mas não é garantido, tá? Eu ainda tô mandando uns e-mails aí Tentando ver se eu consigo arrumar mais alguma coisa pra vocês Bora, né? Olha, atualmente é o padrão que a gente tem feito A gente fez o primeiro ano passado Esse ano a mesma coisa Sempre no mês de julho aí Que é o mês do meu aniversário Esse ataquezinho tá tentando me focar pra eu não matar o furinha dele Vai se lascar Pouco os caras não tá nem aí pro refil Correu Dragão de arma Nem viu de onde veio o dragão de arma Que bom, viu, filhão Você não aprendeu ainda que não adianta usar Não adianta usar o bagulho de longe assim Só aprendendo a marca A curinha deles também tá focadão na treta Focadão na treta, cara Dragão d'água Olha o passarinho Esse aqui, ó É o corajoso Cadê o curinha dele? Olha o passarinho, curinha Olha o passarinho Cadê ele? Cadê ele? Tomou na cara Morreu Tem chifim Tem outro curinha? Morreu também Ih, o cara substituiu O cara substituiu Bem na hora que eu usei o Suzano, mano Aí é triste, hein Esse daí já foi de bala também Esse daí já foi de bala também Ficar aqui no meio termo Garantir que os caras não vai dar a volta, né Tá ligeiro aqui Dragão de água Ô, dragão de água, cara Correu O passarinho O cara correndo como se não houvesse amanhã Tomou outro dragão É o passarinho, parceiro Correu Foi de bala Boa time Eu acho que mês de julho vai ser muito legal Acho que vai ser incrível Passarinho Correu também Boa time, é isso É isso, cara Salve, Natanzin Como que resete o nível do meu personagem Sem perder as coisas Mano, só você chegar no level 101 Quando você chegar no level 100 Próxima vez que você passar de nível Você vai subir um ranking da sua medalhinha ali E vai voltar pro nível 1 Você não precisa fazer absolutamente nada A não ser subir de nível Marata 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 E aí Marata MaratEEEE rier Marathe Marata Onde Legenda por Sônia Ruberti